Tem muita gente hoje que quer vender infoprodutos, mas ainda não tem um site, ainda não tem uma estrutura para conseguir vender esses infoprodutos. E aí não sabe como fazer isso e de um jeito bem simples você pode fazer sim. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como uma pessoa que é afiliado consegue vender sem ter um site, sem ter a sua própria estrutura. Bom, um detalhe que você precisa saber é que assim, se você tem um bom infoproduto na mão para vender provavelmente ele já tem uma boa página de vendas, várias outras páginas de vendas para você testar e vender o produto dessa pessoa. E se você ainda não tem isso, existem outras formas de fazer que eu vou te mostrar nesse vídeo para te ajudar a você começar a vender sem ter que criar uma estrutura, sem ter que ter seu site, sem ter que ter várias outras coisas e às vezes se você tem somente um canal no YouTube, uma conta no Instagram, uma conta no TikTok, você já começa a ganhar dinheiro com isso. Então como que você pode vender sem ter uma estrutura? Eu vou te dar três opções que eu acho que é o mais válido aí para você iniciar e começar a fazer suas vendas. A primeira delas foi como eu disse, você pode pegar a página de vendas direta do produtor e pode começar a divulgar essa página através de um link encurtado, através de outras formas que você pega esse link e envia para as pessoas. Você pode colocar no e-mail marketing, nas suas redes sociais, no link da bio e várias outras coisas para você divulgar. A segunda opção é você criar uma página de vendas externa. Então tem alguns sites, um deles eu vou te mostrar aqui, onde você pode criar uma página de vendas gratuita e aí dentro dessa página de vendas você escreve lá, faz todos os detalhes sobre o produto. Às vezes a página de vendas do produtor não é tão boa assim. Aí você pode criar a sua própria página de vendas e colocar lá no link de comprar, o link do checkout desse produto. E aí sim você divulga essa página de vendas para as pessoas e você consegue fazer as suas vendas sem ter um site. Porque essa página de vendas ela fica hospedada dentro do site que você vai criar a página de vendas. E uma outra opção é você, por exemplo, fazer uma live, mostrar o produto por dentro, mostrar como funciona, fazer toda a questão da venda, mostrar por que ele vai te ajudar, o que ele vai fazer, os benefícios e tudo mais. Mostrar exatamente como é o produto. E aí você mostra através de uma live ou de um vídeo no YouTube e você coloca o link do checkout direto para a pessoa comprar, porque você já mostrou o produto, você já fez o que o papel da página de vendas faria. Então essas três formas você consegue fazer a venda sem ter uma estrutura, sem ter um site, sem ter toda a parte aí de você ter que registrar um domínio, de você ter um servidor e tudo mais. Então tudo isso você consegue fazer sem ter que fazer uma estrutura sua. É claro que depois dessas dicas você já vai se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Então vamos voltar aqui. Como que você cria uma página de vendas gratuita? Entra na orbitpages.com, você cria uma página grátis. Se você não sabe como criar uma página grátis, se você ainda não sabe como funciona e tudo mais, se tem muitas dúvidas, dá uma olhada aqui no card que eu deixei um vídeo aqui sobre como criar essa página de vendas gratuita e pegar o seu link para divulgar para as pessoas. Tudo isso você vai fazer dentro da orbitpages. Outra forma de você criar uma página para o seu produto que você quer se afiliar, você pode entrar dentro do Wix e você pode criar aqui uma estrutura. Você pode criar um site sem ter que fazer o valor pago. Eles têm vários templates gratuitos aqui que você pode utilizar. E aí você utiliza os templates, cria uma página de vendas e coloca lá no botão de comprar o link de checkout do seu infoproduto. Tudo isso você consegue fazer sem ter que criar o seu próprio site. Este trabalho como afiliado é só uma das formas de monetizar nas redes sociais e na internet. Então se você quer saber mais sobre monetização, se você quer saber mais sobre criação de conteúdo, sobre ferramentas, dá uma olhada no meu link da descrição. Tem vários playlists ali onde você pode assistir vários vídeos sobre várias coisas diferentes para você colocar nos seus projetos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreva aí no canal para você não perder nenhum deles. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!